Tá, acho que se eu tivesse muito... Véi... Mano, eu comecei na frente a prova, véi. É foda, mano. Prova de sorte é foda. Nós achamos que você já ia levar outra, né? Mas aí... Mas aí é aquilo, mano. Acontece. Amanhã eu vou falar com ela. Não, tem que falar com ela, não. Eu vou falar. Eu preciso que ninguém compre minhas vidas, não. Pode deixar que eu sei falar. Agora eu tenho motivo pra falar legal. É, agora vai mesmo. Bom, basicamente é aquilo que a gente falou no vídeo passado. Você que não viu, Bruna tá extremamente enfurecida com a Domitila pelo discurso dela dos 30 segundos que ela usou da relação, né? Ela citou relação abusiva, né? De Gabriel e Bruna. Então, assim, ela citou aquilo ali. Ela falou pra Bruna numa conversa que não ia mais citar isso, que não ia mais falar sobre isso, né? Que essa situação era pra deixar em paz e tal. E ela acaba usando isso nos 30 segundos que ela teve, né? Ela meio que apelou. Ela meio que apelou porque agora é uma briga direta. É um paredão e ela tá contra o Gabriel. Ela apelou. Mas aqui, eu quero saber muito comentário de vocês. A apelação foi válida? Deixa aqui nos comentários que a gente continua acompanhando e trazendo tudo pra vocês. Até o próximo vídeo, então.